Grana na Steam, espero que a sorte seja comigo hoje, pois inspirado num player americano, hoje eu irei abrir algumas caixas, sonhos e pesadelos no CS2. Quantas? Pelo menos 20. Mas antes vocês precisam saber o que aconteceu agora nesse fim de semana, sábado, dia 27. Todos os detalhes sobre essa nova top 1 com vários zeros no float. Se não veio um 29 caixas, não será na... Mas, mais uma chance da Valve calar minha boca. Eu tô ligado, mano, você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar ou comprar novas? Skins bom, que é o melhor, mais utilizado e confiável site pra você comprar ou trocar skins de CS. Na hora de trocar, você encontra as menores taxas do mercado e clicando aqui em cima, você consegue ganhar até 5 dólares de graça. Já na hora de comprar, o cupom DOG te dará 35% de bônus na hora do depósito, ou seja, aquela skin que em outros lugares você pagaria 100 reais, aqui sai por 65. O estoque do site tá recheado, então não perca tempo. Vá até o link da descrição e ver aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachofon337, Rian aqui. Pessoal, eu tô com uma grana aqui na Steam, 606 reais e 15 centavos. E eu vou abrir tudo nessa caixinha aqui, ó, Sonhos e Pesadelos. Uma caixa que, na minha conta, já devo ter aberto mais de mil e nunca dropei uma faca. Porém, pra tudo, você teve a primeira vez e hoje eu espero ter sorte. Cara, vai dar pra abrir bem mais que 20. Eu já vou encomendar 20 caixas de uma vez, gastei só 125 reais. Só que temos que calcular também o valor das chaves, que não é mais 12,69, o dólar subiu. Agora acho que tá 13,80. Eu vou calcular 13,80, não tem problema não, vai. 13,80 vezes 20, 236. Dá pra comprar mais 10 caixinhas. Sobraram 418 reais, vamos multiplicar então 30 por 13,80. Safe, é isso. Só antes eu preciso contar sobre esse marco histórico do mundo das skins que aconteceu nesse fim de semana. E é o que me motivou a comprar essas caixinhas pra tentar a sorte. 22 de setembro de 2021, na Operação Riptide, a skin Gamma Doppler finalmente chega pra faca Butterfly. Até então, tínhamos Butterfly Safira, Butterfly Ruby, Black Pearl, Blue Jane, Fade, Crimson Web, mas não era possível uma Butterfly Emerald. Afinal, Emerald é uma fase rara das facas Gamma Doppler. Além da caixa da Operação Riptide, essa skin também é possível dropar na caixa Ações e Pesadelos, lançada em janeiro de 2022, caixa, que abriremos aqui nesse vídeo. Como toda skin Gamma Doppler, além da fase Emerald, há também a fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Emerald, pessoal, sempre será a mais cara, porque além de ser a mais bonita, é a mais rara também. Trazendo aqui pra vocês dados que comprovam isso, Emerald, hoje no mundo, existem apenas 960. Já a fase 1, 2.649. Fase 2, 2.644. Fase 3, 2.587. E fase 4, 2.581. Ou seja, é tudo pré-programado, pô. Não à toa, quando você abre uma caixa da Valve e você tem 0,3% de chance de ganhar uma faca. Quando se fala de dropar uma Butterfly Gamma Doppler, essa chance diminui ainda mais. Quando se fala de Butterfly Gamma Doppler Emerald, diminui mais ainda. É por isso que o preço base de uma Emerald de hoje, sem nenhum perne especial, sem nenhum float especial, é de 14.500 dólares. Enquanto isso, uma fase 1 custa em torno de 2.500 dólares. Uma fase 3, próximo de 2.400, fase 4. 2.577. Já a fase 2, eu a pulei propostamente, fui da fase 1 pra fase 3 direto, porque eu queria deixar ela pra final. A fase 2 custa hoje quase 4.000 dólares. Isso porque, depois da Esmeralda, é a mais bonita no CSGO. Ela era chamada, inclusive, de Fake Emerald. E agora, dois dias, o rank da Butterfly Gamma Doppler, fase 2, com o melhor float do mundo, foi atualizado. Esse colecionador americano chamado Kim, não é o Kim Kataguiri, ele dropou essa Butterflyzinha que vocês estão vendo aqui. Ele já colocou nos destaques do perfil. Se eu abro o inventário dele, eu não irei encontrá-la. Por quê? Eu tô gravando esse vídeo na madrugada de segunda, ele dropou no sábado. Tem aquela parada de quando você dropa um item novo, por 10 dias ele fica invisível no seu inventário. Porém, como você burlar isso colocando nos destaques do perfil? E foi isso que ele fez. O float dessa belezinha, 0.000032. Antes dessa, a qual o melhor float do mundo tinha 3 zeros depois do ponto. Essa aqui foi dropada, pra quem não contou, tem 4 zeros depois do ponto. Eu não descobri aqui pela data base do CSGO Float, até porque eu não fico o dia inteiro pesquisando por todas as skins pra ver qual foi dropada com o novo melhor float do mundo. Mas enfim, eu descobri pelo Twitter. Eu nem segui o cara, mas alguém que eu seguia deu like no post dele. Ele diz aqui, ó. Acabei de desempacotar ou desembalar, enfim. A Butterfly Gamma Doppler Phase 2 de flutuação mais baixa. Em game, essa faca é exatamente assim. Eu tô mostrando exatamente a mesma faca que ele dropou. Consegui pegar o pattern lá na imagem que ele colocou no Twitch. E a faca é muito linda, mano. A faca brilha demais. E agora, chegou a hora de ver se eu darei a mesma sorte que o americano. 30 novos itens no nosso inventário. Todas as caixas estão comigo. Já já eu vou abrir. Então temos 30 caixas na tela. Vamos comprar 20 chaves. Me desejem boa sorte. E deixem like no vídeo pra eu continuar fazendo essas loucuras. Primeiríssima caixa. Já pensou vim de primeiro uma faca? Eu ia ficar maluco assim. Não veio. Tudo bem. Pode ser de segunda, não há problema. Minha conta é bem zicada, né, mano? Tipo, eu não espero ficar ganhando faca aqui. É bem difícil que isso aconteça. Mas assim, eu já tô há muito tempo sem ganhar. Eu acho que eu já tô há umas 400 a 500 caixas. Sem ter dropado, né, nenhum item bom. E isso eu não considero item bom. Item bom é... Ou item Covert Factory no Start Track. Coisa que eu nunca ganhei. Ou faca e luva. Tem algumas luvas e algumas facas que nem podem ser chamadas de boas. Mas enfim. Vamos continuar tentando aqui. Gente. Uma G3. É muito bonitinha, mas não paga. Então não me interessa. Deixa eu ver uma faquinha pra nós, vim. Deixa eu ver uma faquinha pra nós, vim. Deixa eu ver uma faquinha pra nós, vim. Eu só queria um prato dourado aparecendo na minha tela. Obviamente, se eu pudesse escolher, eu escolheria dropar uma Butterfly Emerald. Mas qualquer faca eu estaria aceitando, de verdade. Poderia ser uma Falkion Lore veterana de guerra. Não tem problema. Já ficaria contente, já ficaria feliz. Todas essas outras skins que eu estou dropando até aqui, por mais que sejam skins não tão caras, skins mais baratas, eu vou distribuir pra vocês. Então, no final do vídeo, eu ensino como vocês fazem pra concorrer. Mas é aquele padrão de sempre. É, a parada é chata. Comentar o código final do seu trade link. Tudo que tem na sua trade URL é a partir do sinal de igual. Quem quiser uma USP ticket to hell, passa isso. Pô, mano, vem uma faquinha, gente. Uma faquinha. Tem caixa ainda pra abrir, pô. Se colocar na ponta do lápis, 14 caixas, 14 chances. Vai que na terceira da segunda fedeira de caixa ali, é a caixa premiada. A caixa que tem uma Butterfly Emerald me esperando. Vamos ter que ver. Ah, velho. Mano, em algum momento isso daqui vai dar bom, velho. Pô, velho. Eu até acho bom, de verdade. Eu até acho bom porque gastar a minha sorte numa MP9 que estava com float altíssimo, mano, não quero. Não quero, de verdade. Prefiro dropar uma faca agora nessas últimas 10. Mais 10 chaves, eu acho que vai dar, né? Eu fiz o cálculo certinho. Olha, na risca. Tenho 140 de saldo. A conta aqui deu 138 e 90. Vambora. Vambora. Lixo, lixo. E ainda há pessoas que dizem que minha conta não é zicada, que esse tipo de coisa não existe. É invenção minha, é coisa da minha cabeça. Eu realmente, mano, queria que fosse. E a Valve agora tem a oportunidade de calar minha boca. Viu, ela não cala. Porque sabe que eu tenho razão. Ai, 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 hein? Pico da mãe aí, eu passando por isso. Últimas quatro. SA4. Outra MP9 dessa. Passou três vezes já na minha tela. Não quero ela, mano, de verdade. Prefiro ganhar nada do que ganhar essa MP9. É interessante, ó. Mais uma. Pô, velho. Coisa feia. Penúltima. Será que vem na última? Eu tenho uma teoria que nunca vem na última. Eu sempre digo isso. Na última não vem. Se não veio em 29 caixas, não será na vigésima. Mas, mais uma chance da Valve calar minha boca. Galera, esse negócio de abrir caixa na Valve é besteira. Jogar dinheiro fora, principalmente pra quem tem uma conta burlada pro lado ruim como a minha. Se for abrir caixa, keydrop.com. Pra não correr risco de cair em golpe, vá pelo link da descrição. O keydrop é literalmente o maior site de abertura de caixas do mundo. E na hora de depositar aqui no site, tem vários métodos de depósito. Skins, PIX, boleto, criptomoeda, enfim. Depositou? Antes, ative o cupom DOG, porque esse cupom te dará 10% de bônus. E se for a sua primeira vez no site, mais 50 centos de graça. A chance de você dropar algo bom aqui no keydrop é muito maior que na Valve. E utilizando o cupom DOG, você participa dos meus sorteios. Postou no cupom DOG agora, nesse vídeo. Manda uma print lá no Instagram. Eu vou escolher alguns de vocês e mandar algumas skins como recompensa, incluindo algumas facas. E depositando hoje, você já garante sua vaga pra um super sorteio que eu vou divulgar em breve. Estou recapitulando. Depositou? Salva a print. Em breve eu vou disponibilizar um formulário pra vocês. Só que, já agora, você já pode me chamar lá no Insta mostrando que depositou. Que eu talvez te recompense com algumas skins, beleza? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, aqui no canal do Cachorro 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Então se inscreva, ativa o sininho. Passe aqui todos os dias também, no período da tarde, período de madrugada. Para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu, Ria, vou falando por aqui. Até o próximo vídeo no canal do Cachorro 1337. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí About God